Bem, destacando novamente que esses vídeos que estou fazendo com livros de publicidade e propaganda são para incorporação em uma postagem escrita lá no blog. O objetivo não é o vídeo C, quem quiser saber mais, lê a postagem. Aqui é um incremento que eu estou fazendo a postagem escrita. Aqui, Milton Glaser, Posterbook. Quem não sabe, Milton Glaser é também um dos papas da publicidade americana, radicado em Nova York. Ficou muito conhecido por aqueles posters da campanha de Obama, com eslogans vazios, mas é o que cola, é Hope, Fall Out, aquelas coisas todas. Aquela cara dele meio pintada com poucas cores. E o próprio Glaser é um grande exemplo de progressista americano. Todo mundo sabe o estilo de vida dele, é uma vida anababesca, luxuosa, gosta de coisas boas e caras, mas levanta o discurso, a bandeira da justiça social, o que é correto, desde que com grana alheia e aquelas frases vazias e clichês. Mas o cara é realmente um papa no cartaz. Em matéria de cartaz, o cara é um gênio. Esse posterbook traz algumas obras até icônicas dele. Olha essa obra aqui com o Bob Dylan, é conhecidíssima. Suas publicidades também com a Olivetti. Cadê a Olivetti? Está por aqui. Máquina da filografia também, é. São muito conhecidas. Olha aqui, uma da Olivetti. Valentin, Olivetti. Aqui tem mais... Deixa eu ir mais atrás de Olivetti aqui. Olivetti. Deve ter outra aqui, se não me engano. Criança gritando aqui ao fundo, meu amigo, mas quem tem filho é assim mesmo. Se for esperar a hora de não ter barulho, não faz nada. Olivetti. É isso. Dentro da postagem sobre propaganda e publicidade, não tem como não mostrar o Milton Blazer, né? Esse livrão aqui vocês encontrem sebos, eu acredito, ainda. Isso aqui na época eu comprei, já tem uns 10 anos, em um sebo por 40 reais. Ainda tem um preço aqui. Se a pessoa tiver interesse em desmontar o livro, arruiná-lo e emoldurar, pode fazer também. Olha, porque... Aqui, olha. Um verso, não tem nada. Aí vai de cada um. Esse... O tipo de poster book eu gosto de guardar como poster book, não gosto de destruir, arruiná-lo. Mas aí vai de cada um. Enfim, vídeo curtinho, rapidinho, só pra mostrar esta obra e incrementar a postagem lá sobre publicidade, propaganda, design e arte em geral. Uma folheada aqui, rápida. Tá rápido aí, mas se você estressar por alguma imagem é só pausar, né? Tá aí. Prontinho. Abraço a todos, até a próxima.